motociclista aqui em Maringá. Roda as imagens aí pra nós. O senhor Eronides, arcanjo de Oliveira, 60 anos, ele tentava, Laurina, atravessar a Avenida Tuiti, uma das avenidas aqui de Maringá, perto do escola lá do Branca, do Branca da Moto, e ele foi atingido por uma motocicleta, um abisso. O senhor Eronides, ele foi socorrido na hora por uma equipe do Salvar e passava pelo local. Eles prestaram os primeiros socorros aguardando a chegada do SAMU, que conduziu a vítima para o Hospital Universitário aqui de Maringá com fratura na perna direita sem risco de morte. Agora ficou alerta, né? Morte é perigoso, né? Ficou alerta, perigoso, perigoso. Tem que estar tendo, sempre atento.